Se você quer lucrar mais e melhor na bolsa de valores, sendo sócio de boas empresas, recebendo participação de lucros de forma automatizada, esse vídeo é para você. Darei nisso então a palestra analisando empresa investindo em ações, ok? Vamos lá? Antes de começar a passar conteúdo, quero falar um pouco da minha trajetória, tanto profissional e, claro, como investidor. Sou graduado em Engenharia de Produção e mais tarde me pós-graduei em Finanças pela ESAB. Retirei algumas certificações do mercado financeiro pelo caminho, como a CPA10, a CPA20. Sou concursado do Banco do Brasil e hoje me dedico integralmente ao projeto Finance E, auxiliando no desenvolvimento da plataforma para análise e gestão de investimentos e orientando outros investidores a ganhar dinheiro na bolsa. Já atuo no mercado financeiro há seis anos. É engraçado que, no meu primeiro ano, perdi muito dinheiro fazendo traders. Até hoje lembro da minha última operação como trader. No gráfico de cotação da PDG Reality, uma empresa do ramo da construção civil, tinha uma congestão de 18 semanas, até que um dia houve um rompimento de uma resistência. Resumindo, era um bom sinal de compra, na linguagem de trader. Então, comprei as ações. Poucos dias depois, meu décimo stop loss seguido foi acionado. Stop loss aí é, para quem não sabe, é um sinal para vender e diminuir prejuízos. Enfim. A partir daí, decidi estudar mais sobre investimentos de longo prazo. Segui outra linha de pensamento, a mesma de Warren Buffett, Peter Litt, Benjamin Graham. Comecei a pensar como sócio das empresas, e não como especulador ou trader. Não há nada de errado em ser um trader, mas esse tipo de estratégia não combinou comigo. Se você é ou quer ser investidor, essa palestra é para você. E se você é ou quer ser trader, também pode ser. Muitos traders escolhem as boas empresas para operar. E esse é meu objetivo com essa palestra, de ensinar a escolher boas empresas para investir e ganhar dinheiro na bolsa, utilizando o que chamamos de análise fundamentalista. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, esse aqui é o sumário, tá? E vamos ver o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Começamos aí, passando por uma breve introdução, a análise fundamentalista e a diferença entre a análise fundamentalista, utilizada por investidores, e também a análise técnica, utilizada pelos traders. Após isso, te mostrarei como o investidor de longo prazo ganha dinheiro na bolsa. E então, falaremos sobre os balanços financeiros de uma empresa, incluindo o que é um sinal positivo e o que é um sinal negativo. Em seguida, aprenderemos sobre os indicadores fundamentalistas mais importantes, separados em três grupos. Sendo o grupo 1, é os indicadores de mercado, para saber se a empresa é barata ou não. No grupo 2, são os indicadores financeiros, para saber o potencial de gerar lucro de cada empresa. E por fim, o grupo 3, que são indicadores econômicos, para saber se a empresa é sólida ou não. E por último, deixarei o meu contato e algumas dicas de como transformar a teoria em prática. Ok? Então, o que é a análise fundamentalista? A análise fundamentalista é uma maneira de analisar ações de uma empresa que tem como foco a própria empresa. Ao contrário da análise técnica, que busca analisar ações pelos gráficos de cotação, buscando pontos adequados para comprar, para vender, a análise fundamentalista busca entender o valor da empresa e fazer bons negócios ao comprar participações de boas empresas. Então, a primeira lição de um investidor de sucesso é a ação é um pedaço de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Então, nunca esqueça isso em se tratando de investimento de longo prazo. Se você analisar aqui, empresa, que é o foco da análise fundamentalista, diferente de quê? De gráfico de cotação, que é o foco da análise técnica. Então, um investidor, ele sempre utiliza dados com base na empresa e nunca com base em gráficos de cotação. Agora, um trader, ele pode até utilizar alguns dados da empresa, mas o seu foco é análise através de gráfico de cotação. Então, é bom deixar bem claro isso aí. Então, vamos ao próximo slide. Então, afinal, qual é o benefício de se tornar um sócio de uma empresa? Ou ainda, como ganhar dinheiro com investimento de longo prazo? Primeiro, você pode receber participação nos lucros da empresa. A participação no lucro pode ser chamada de dividendos, quando há isenção de imposto de renda para o investidor, ou juros sobre o capital próprio, quando é descontado imposto de renda sobre o investimento. Na prática, isso é uma mesma coisa. É só entender que, quando receber x de juros sobre o capital próprio, na verdade, você receberá x menos imposto. Já quando receber x dividendos, receberá os x dividendos. Outra vantagem de se tornar um sócio de uma empresa é vê-la crescer. Ou seja, ao fazer boas escolhas, você verá a empresa crescer cada vez mais, e muitas vezes de forma exponencial. O benefício disso é receber mais rendimentos dos lucros, ou ainda ver seu patrimônio crescer com o aumento dos preços das ações. Sim, no longo prazo, o preço das ações tende a seguir o lucro da empresa. Isso é muito importante, tá, gente? Então, quanto mais lucro, mais caro torna as suas ações. Essas duas que eu falei são os principais benefícios. Mas existe um outro, que é segredo para a maioria das pessoas. Eu não entrarei neste assunto, porque não é o foco da palestra. Na semana que vem, eu lançarei um vídeo no canal da Finance, no YouTube, sobre o tema. Inscreva-se aí no canal, que será avisado quando estiver disponível, ok? Vamos dar o próximo slide. Então, já vamos começar aí na parte de análise de balanço. Então, vamos entender como funcionam os principais balanços. Também falarei o que o investidor deve ficar atento para lucrar no mercado de ações. Para Robert Kiyosaki, que foi autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele diz que DRE e balanço patrimonial são juntos o tapete mágico que pode te levar para qualquer lugar. Para ele, até pessoas físicas deveriam ter um balanço patrimonial por escrito. Mas, por ora, vamos se ater às DREs e os balanços patrimoniais das empresas. Essa é a base para toda uma análise bem feita das empresas que estão na Bolsa e, consequentemente, a tomada de decisão para comprar e vender as suas ações na Bolsa, ok? Então, vamos lá. Irei começar agora com a formação do balanço patrimonial, ok? O balanço patrimonial é dividido em duas partes, assim como é determinado pelo próprio órgão da CVM e também pela contabilidade de uma forma geral. De um lado, temos o balanço patrimonial ativo, que é onde ficam os bens, os direitos de uma empresa. Do outro, fica o balanço patrimonial passivo, que são as obrigações, inclusive, o patrimônio líquido da empresa. Outra coisa que eu gosto, na parte teórica, o que eu gosto de chamar não de obrigações e bens e direitos, mas de onde vem o dinheiro para a empresa e onde ele é aplicado. Então, os passivos, que é o capital de terceiros, então, vem dos empréstimos, das contas a pagar, o patrimônio líquido que vem dos sócios da empresa e onde ele é aplicado na empresa, que aqui é os ativos. Então, acho que fica uma maneira bem mais fácil de entender. Vamos só, deixa eu só te mostrar aqui, de uma forma bem prática. Vou mostrar aqui, então, para você como é, na prática, um ativo que as empresas divulgam para a Bolsa de Valores, ok? Que todos aí têm acesso a esses balanços, tá? Aqui você tem os ativos total, peguei aqui da Vale, um exemplo, que tem um valor aqui de 309 bilhões, tá? Os valores são em mil. E aí ele é, vamos dizer assim, detalhado em outros tópicos. Então, aqui tem o ativo circulante, que vários outros tópicos, né? Aqui tem quantos a receber, caixa, que é valente caixa, né? Ativo circulante, só para entender, são bens e direitos que podem ser transformados em dinheiro em um curto espaço de tempo. Até 12 meses é considerado como ativo circulante, tá? Então, se uma conta receber, ela tem um vencimento até 12 meses, ela entra aí como ativo circulante. E tem aqui 1.2, aqui, o ativo não circulante, que são ativos que são transformados em dinheiro em um prazo maior, né? Então, acima de 12 meses, já entra aqui em ativo não circulante. Você vê que imóvel, investimentos, alguns investimentos, né? Intangível, que são marcas, né? Então, entra tudo aqui na parte de ativo não circulante. Então, o que o investidor tem que analisar? Quanto mais ativo circulante, em relação ao ativo não circulante, melhor, tá? Então, quanto mais fácil a empresa transformar os seus ativos em dinheiro, melhor é, tá? Isso aí é uma coisa que o próprio Arreboot utiliza para analisar os seus investimentos. Aí você pode analisar de forma bem histórica, tá? Então, algum software igual esse que eu estou utilizando aqui, eu não vou nem entrar muito em detalhes, não, mas deixa eu só clicar aqui. Então, você consegue ver de forma histórica cada item aqui do ativo, tá vendo? Vamos voltar aqui no balanço, né? Porque agora eu irei falar também do... do passivo. Então, vamos entrar aqui no passivo. Você vê que aqui, passivo total é igual ao ativo total? Aqui, tá vendo? É o mesmo, é o mesmo, sempre é o mesmo valor. Ativo total é sempre igual ao passivo total. O que é o passivo total? É o capital de terceiros, que é o passivo circulante e o passivo não circulante, mais o quê? O patrimônio líquido, que é o capital do sócio. Tá aqui, 2.3. Então, é a mesma coisa. Passivo não circulante, passivo circulante, vencimento até 12 meses, tá? Passivo não circulante, passivo não circulante, vencimento após 12 meses. E o patrimônio líquido é o que vem dos sócios, tá? Que é o capital social da empresa, são as reservas de lucro da empresa, enfim. Então, o que o investidor tem que analisar? Quanto mais patrimônio líquido, melhor. Quanto mais patrimônio líquido em relação aos passivos circulantes, aos passivos não circulantes, melhor. Mais capital próprio, melhor. Mais segura a empresa, mais sólida a empresa. Agora, entre passivo não circulante, passivo circulante, aí já é o contrário dos ativos. É melhor ter não circulante, né? Quanto maior, quanto mais, quanto, vamos dizer assim, quanto maior o prazo para o vencimento da dívida, melhor para a empresa, né? Vencimento da dívida em curto prazo pode acarretar em problemas aí no fluxo de caixa da empresa, ok? Agora, vamos já entrar aqui. Vamos voltar aqui nos slides. Aí, vou começar agora, então, falar da DRE, que é o Demonstrativo do Resultado do Exercício, que é o segundo item do tapete mágico, tá? Falei do primeiro item do tapete mágico, que é o balanço patrimonial. Esse é o segundo item. Então, nesse tipo de balanço, você encontrará como é formado o lucro da empresa, desde o seu faturamento até a redução por custos, despesas e impostos, e então chegar até o lucro líquido da empresa. Então, vamos voltar novamente ao sistema, tá? Vou mostrar bem na prática para você ver como é que é formado um... um balanço, tá? Então, aqui a DRE, como é formado? Aí você tem a receita, aí depois você perde um pouco do capital com os custos, aí vem o resultado bruto, tá vendo? Então, aí vai tirando as despesas da receita, vai tirando o resultado financeiro, que são os juros, até chegar aqui, ó, o 3.11, que é o lucro ou prejuízo, né, no caso, da empresa, tá? Aqui fala consolidado, porque eu sempre utilizo consolidado, sempre quando for... até uma dica aí, pessoal, sempre quando a empresa tiver balanço individual ou balanço consolidado, escolha sempre o consolidado, tá? O individual você utiliza se caso não tiver o... o consolidado, tá? Então, acho que não tem muito mistério, tá? Eu vou até falar um pouco aí, quando... falar um pouco mais isso, através dos indicadores que utilizar, principalmente os indicadores financeiros, vão utilizar os dados da DRE. Então, é... quanto, né, não tem muita... não tem muita mistério, né? Quanto maior o lucro, melhor, né? Quanto menor a despesa, melhor. Quanto maior a receita, melhor. Então, isso aí é uma coisa, assim, bem... bem em questões lógicas. Alguns nomes aí podem surgir... surgir de dúvidas, tá? Mas aí, o mais importante é você utilizar aqui, até o item... até três... três... números, né? Vamos dizer, 3.1, 3.2, tem 4. Agora, quando chegar aqui, 3.4, 1.1, você não precisa... fazer essa análise desses itens aqui, tá? Porque... os outros itens já é suficiente aí para fazer uma boa análise e já ganhar dinheiro na bolsa, ok? Então, vamos voltar aos slides novamente, né? E... só para lembrar também que você pode olhar os itens aí da DRE também de forma bem histórica, tá? Então, se olhar o lucro líquido, se ele está subindo de forma histórica, que isso aí também é interessante, tá? Quanto, né? Quanto mais... quanto mais exponencial tiver o lucro líquido, né? Num gráfico, melhor é, mais empresas estão gerando resultado. Então, vamos aí na próxima slide, que aí a gente já começa a falar de indicadores, né? Existem vários indicadores fundamentalistas, né? Eu irei te apresentar os que eu mais uso e que considero importante. Em algumas ocasiões, você pode ficar perdido nas fórmulas, matemáticas, mas não se preocupe em decorar cada fórmula. Hoje em dia, existem softwares que já fazem esse trabalho. Além disso, irei disponibilizar o slide para quem me contatar por e-mail, tá? Então, no final da palestra, aí você verá meu e-mail. aí é só me contatar que eu vou passar todo o slide aí para vocês com as fórmulas, tudo certinho, tá? São três grupos, tá? De indicadores fundamentalistas. Vamos começar com o primeiro, que é o indicador de mercado, tá? É através desses indicadores que definiremos se as ações estão em um bom preço ou não. Então, PVP é um indicador muito utilizado por grandes investidores. Com ele, é possível determinar quando estamos levando em cada ação. Então, é possível determinar quanto estamos levando em cada ação, né? O Warren Buffett dizia preço é o que você paga e valor é o que recebe, tá? Então, a fórmula PVP usa exatamente as duas variáveis, que é o preço e o valor. A fórmula é preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Preço é a cotação de mercado que você vai ver no seu home broker e valor patrimonial da ação você tem que dividir o patrimônio líquido total da empresa pela quantidade de ações total da empresa. Então, relembrando aí, pessoal, não precisa se preocupar muito em decorar fórmulas, tá? Hoje em dia existem sistemas que calculam isso para você, mas eu vou falar aí a parte teórica até para você entender o que está por trás do sistema isso é importante, tá? E da mesma forma que dá para você ver o balanço, o DRE, os itens de forma histórica, então, os indicadores também você pode ver aí de forma histórica. Então, você vai ver se o PVP está subindo ou caindo. Então, quanto menor o PVP, melhor, tá? Então, esse é o indicador, esses indicadores de mercado, quanto menor, melhor. Os demais, eu vou explicar cada item, mas os indicadores quanto menor, melhor. Então, o PL, o que é? Nada mais é do que a quantidade de anos que levaria para o investidor reaver o capital investido, levando em consideração que os lucros permaneçam constantes, né? Então, essa é uma parte teórica, tá? Então, tomamos como base o PL da Petri4, uma ação da Petrobras, tá? Que atualmente está a 6,96. O que o número quer dizer com 6,96? Significa que em 6,96 anos, o capital do investidor duplicaria seu lucro da empresa manter constante, né? Agora, a questão é se o lucro manter constante, né? Se diminuirá ou se aumentar mais ainda, então, para definir se o lucro da empresa tende a aumentar ou não, a gente utiliza o indicador financeiro, tá? Que é o próximo grupo. Só para entender que o PSR é a mesma coisa do PL, tá? Só que em vez de usar o lucro, né? Usa-se a receita. Então, não vou entrar muito nesse esquisito, não. Vamos aí à próxima slide, que é os indicadores financeiros. Então, aqui chegamos a um dos pontos mais importantes da palestra. Para quem pensa como investidor, nada mais importante do que ver a empresa gerando lucro, né? E é exatamente isso que vemos nos indicadores financeiros. Se a empresa é lucrativa ou ainda podemos ver o seu potencial até mesmo de lucratividade, tá? Então, é... Um dos dois indicadores aí, nós temos aí o ROE e a margem de lucro, que são os mais importantes, os mais utilizados, tá? Então, o ROE, que em inglês significa Return of Act, né? Que, na verdade, é retorno sobre o patrimônio líquido, tá? E no indicador podemos enxergar o quanto a empresa consegue gerar de lucro com o seu patrimônio líquido, né? Uma padaria de esquina pode gerar aí 10 mil de lucro mensais, que seria excelente, mas uma empresa na bolsa como a Vale seria algo terrível, né? Ganhar, conseguir 10 mil reais de lucros, né? No mês. Isso acontece porque o valor do lucro líquido pode... Isso acontece porque o valor do lucro líquido por si só não quer dizer muita coisa. É necessário comparar o dinheiro aplicado pelos sócios lucros, no caso patrimônio líquido. Por isso que a fórmula do ROE é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ok? Retorno. É bem lógico isso aí. E a margem de lucro, que é a porcentagem de lucro que se obtém deduzindo todas as despesas e custos da receita. Um exemplo disso seria uma empresa que tem um lucro de 10 mil e uma receita de 20 mil. Quanto seria a margem de lucro? Você pega os 10 mil de lucro e divide pela receita de 20 mil. O resultado é 0,5, o mesmo que é 50%, né? Ou seja, a margem de lucro da empresa é de 50%. Tá? Então, podemos fazer isso... Então, podemos fazer isso para cada tipo de lucro. Com lucro bruto, como lucro operacional, como lucro líquido. Daí, tem o EBIT aqui também. Então, é isso. É só você pegar o que tem do lucro, né? Você pega o lucro da empresa e divide pela receita da empresa e você tem a margem de lucro. Então, da mesma forma, também, você pode olhar isso de forma histórica. Então, quanto maior a margem, melhor. Quanto maior também o ROE, melhor. Então, nesse caso aqui, quanto maior o indicador, melhor, tá? Vamos aí passar para os indicadores econômicos. Beleza. Os indicadores econômicos, nós utilizamos eles mais para filtrar empresas que são sólidas, ou seja, que tenham pouca dívida e que tenham uma boa administração de fluxo de caixa. dívida. Então, nós utilizamos a dívida que é o valor, né? É da mesma forma do lucro líquido, né? O valor da dívida por si só pode não significar muita coisa, né? Uma empresa aí que tem 100 mil de dívida é muito ou pouco, né? Então, depende da empresa. Se for uma Petrobras, 100 mil de dívida é pouco, mas se for uma lanchonete da esquina é muito, né? Então, podemos medir o tamanho da dívida de uma empresa usando dois indicadores básicos, que é a dívida dividida pelo patrimônio líquido e a dívida dividida pelo lucro líquido. Dessa forma, sabemos se a empresa tem porte para pagar as suas dívidas, não é isso? Então, uma coisa interessante, tanto esse indicador como este, é quanto menor, melhor, tá? Então, quanto melhor, quanto menor, mais a empresa é sólida, né? Menos capital de terceiros tem na empresa e mais capital próprio na empresa possivelmente tem, que é o patrimônio líquido, que é o capital social da empresa e o lucro líquido, que é a capacidade, que vai medir aí a capacidade da empresa de gerar lucro para pagar as dívidas. Então, os dois aí, quanto menor, melhor, tá? Então, e o outro indicador básico, que é a liquidez, né? Com a liquidez, sabemos se a empresa tem ativo suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo e nesse indicador avaliamos se a empresa possui uma boa administração de fluxo de caixa. Os mais usados são liquidez corrente, né? Que é os ativos circulantes divididos pelos ativos não circulantes, que a gente viu aí nos slides anteriores sobre balanço patrimonial e a liquidez imediata, que é o dinheiro que a empresa tem em caixa dividido pelos passivos circulantes, tá? Então, na questão da liquidez aí, quanto mais, melhor. Então, ao contrário da dívida, a liquidez aqui é quanto mais, melhor, tá? Então, quanto mais, mais dinheiro, mais fácil é a empresa pagar as suas dívidas aí de curto prazo, tá? Então, vamos ao próximo slide. Aí, já o slide aí pra finalização, tá? Meu e-mail de contato que eu falei que eu ia deixar, que é o paulovineroso arroba financei.com e o sistema também que eu utilizo, inclusive, eu sou um dos fundadores, junto com o Thompson, que é o www.financei.com, tá? Então, os dados aí que eu utilizei foi através desse sistema aí, um sistema que está sendo bem utilizado aí pelo mercado e é isso. Então, não deixem aí também de entrar em contato comigo que eu vou repassar os slides pra vocês. Essa palestra aí também eu vou deixar aí no YouTube, tá? Então, espero que gostem e até a próxima!